Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e hoje a gente vem colando pedrinhas e respondendo comentários no nosso vídeo tradicional de domingo. Tudo bem com vocês? Eu tô bem. Bora começar então, porque vocês gostam de me ouvir respondendo, né? Acho eu, por isso que vocês continuam comentando. Vou aumentar um pouquinho a intensidade disso aqui pra enxergar melhor. Gente, eu não sei como é que tem gente que consegue viver sem tela de LED. Eu não dou conta, não. Vamos lá. O primeiro comentário de hoje é no unboxing da Banggood de Luminária e daquele organizador que eu ganhei. O primeiro comentário é da Selene Guilhermite. Silke, presentão. Amei. Parabéns. E vários diamantinhos e um coração. E eu também, viu, amiga? Melhor do que o esperado. A Thaís Lima vai no unboxing da Evershine da Gatistori e fala E Sil, tão linda a tela, judiaria, tão amassada. Ferro nela. Só para as pessoas com super habilidades para manusear o ferro elétrico, kkkk. Nada. Ferro nela mesmo, é o que precisa. Endireitamos, não ficou linda, maravilhosa, mas já atendeu ao propósito. Tela amassada, ferro nela, né? Quem mandou vira amassada, tá certo? A Márcia Gravina vai no unboxing da Banggood também e fala Que legal, vou olhar. Eu não lembro se a Márcia olhou, o que ela falou. Conta para nós, Márcia. A Thaís Lima vai na avaliação pós-término da tela de ABs e ela fala Muito linda, mas eu concordo contigo sobre a tela toda de ABs. Só fazendo para saber, né? Então, tem gente que gosta muito, que fica apaixonada, que adora. Agora, como eu, eu prefiro em algumas regiões. Tanto que vocês viram, né? A tela da Rainha da Paz, que eu deixei apenas em algumas regiões ali. As ABs e eu acho que ficou mais charmoso. Mas acreditem vocês ou não, eu já estava vendo essa semana para mim Outras telas com outros temas no outro fornecedor Inteira em AB, misteriosa de novo. A pessoa não aprende, né, gente? Fala a verdade. A Clau Muniz vai no unboxing da Banggood e ela fala Seu Lindinha Luminária de Mandala. E esse organizador é muito fofo. Vi que você já usou. E eu vou usar ele nessa tela aqui também. Ele está até aqui me esperando, ó. Já liberei ele. Apaguei aqui o que eu tinha escrito de... De lápis, né? De lapiseira. Grafites. E agora vou lotá-lo com esses pacotinhos dessa tela que eu estou fazendo aqui. Essa tela eu comecei sem preparação alguma. Falei, preciso gravar. Estou nos 48 do segundo tempo, já com o vídeo do domingo. Não dá para esperar mais. Então, vamos começar sem preparação mesmo. Vamos que vamos. Então, usei e gostei, viu, Clau? A Leila Duarte, no mesmo vídeo, fala Que legal, adoro produto grátis. É, mega, gente. Adora ganhar algumas coisas, né? E a Leila vai também no unboxing das corujinhas e canetinhas e ela fala Amei as corujas, mas eu tenho vontade de fazer a matela com os macaquinhos e uma com um sapo que vi lá no AliExpress. Macaquinho? Não, macaquinho eu não fiz, não. Já fiz outros bichos. Sapo, passo longe, brigada, Leila. Vai na fé. É o que eu sempre falo, né? Cada um tem um gosto. E a Leila também vai lá na avaliação pós-término na tela de AB e fala Que maravilhosa! E um monte de emojizinhos, de coraçõezinhos nos olhos. Gostou, né? Ah, então, a mamãe recebeu essa semana. Mandei pra mamãe na quinta e ela já recebeu sexta de manhã, gente. Nossa, chegou muito rápido lá. Eu mandei por Sedex e eu costumo dizer que o Correio de Campo Grande é um buraco negro, né? Mas eu mandei Sedex, olha, eu mandei a tarde na quinta-feira, na sexta-feira, antes do almoço, já tinha entregue. Chegou direitinho e ela gostou bastante. Ficou apaixonada pela tela, viu? Eu achei que ela ia gostar, mas não achei que ela ia gostar tanto. A gente volta lá pro unboxing lá da luminária e a Mara Shazade fala Unboxing? Delícia! As caixinhas são fofinhas. Você sabe, eu amo organizadores. Essa luminária vai ficar um show. Essa luminária já partiu para a nova dona dela. Pra você ver, né, amiga? Nem vi a luminária. É que eu já tinha feito duas luminárias e, assim, eu não sou muito fã daquele tipo de luminária pra mim, sabe? Então, uma eu dei de presente e a outra demorou um tempão até eu vender. Então, essa eu vendi sem fazer e ela saiu super rapidinho. Mas ela era bem bonitinha mesmo. A Thaís Lima falou Que legal, valeu a compra. Valeu a compra. Valeu pra conhecer também e pra ficar de olho neles agora porque acredito que logo eles devem expandir, né? Devem colocar mais produtos lá. Por enquanto estavam caros? Estavam caros. Mas pra ganhar esse organizador que tava mais de 100 reais no AliExpress valeu a pena trazer a luminária, né? A Carla Rodrigues fala assim Oi, Sil, que lindas essas coisinhas fofas. Eu não tenho organizador e esse é um dos que me enche os olhos mas no AliExpress são muito caros, tá vendo? Pelo amor Vou espiar por lá Ver se também consigo Obrigada Um beijinho Ah, então, gente É o que eu falo Eu trago Se vocês quiserem arriscar Se vocês quiserem espiar Fiquem à vontade A ideia é justamente essa Um beijinho, Carlinha A Lucinéia Santos fala Boa tarde Que legal Já estou no site Mas não achei Acho que acabou Mais mesmo Obrigada por trazer tanta novidade Beijos A Dayana Fonseca respondeu A Lucinéia falou Oi, acho que não acabou não Pesquisa no app Por pintura diamante Vai aparecer Então, não sei se no fim das contas A Lucinéia achou Conta pra nós, Lucinéia Obrigada, Dayana, por ajudar A Janete Elias falou Nossa, Sil Que lindo tudo isso Beijinho Lindo, né, amiga? Aí a gente foi num vídeo Do ano passado Que eu estou mexendo Num rolinho de uashi Eu estou até com unhas azuis Pra quem quiser encontrar esse vídeo E o nome do vídeo é Várias dicas em pintura com diamantes E aí a Mônica Barbarini Nome novo na área Bem-vinda, Mônica A Mônica fala assim Comprei minha primeira tela E foi uma decepção total As pedrinhas não colam Poderia me ajudar Com uma dica do que passar Para colar as pedrinhas? Amiga, eu sei que você é iniciante Mas eu preciso de mais informações, né? Então, você tirou a cobertura direitinho E elas não estão parando no lugar Muito provavelmente Sua tela é de cola derramada Deixa ela descoberta por um tempo Porque daí a cola Ela dá uma curada Vamos dizer assim E ela segura melhor Os diamantes, tá? O que pode estar acontecendo também É um pouco do que aconteceu Na minha tela Da Rainha da Paz Que os diamantes Eles eram sujinhos E a gente acha que o problema É a cola da tela E na verdade É a sujeira do diamante Repara se na sua cera Tá ficando Pózinho Como tava ficando ali Na minha Na minha caneta, tá? Ai, deixa eu ver O que mais que pode ajudar Lenço umedecido sem álcool Lenço umedecido sem álcool Passa assim Que ele dá uma recuperada ali Na parte de grude Então se colar alguma sujeira Algum papel também Eu já ensinei isso Passa lenço umedecido Aqui um diamante Que no lugar errado Não tá soltando Essa aqui é um grude bom Então são essas Algumas alternativas Que eu usaria Então não sei te dizer Qual o tipo da Da sua tela Então Se você conseguir Dar mais detalhes Gente, quem tiver esse tipo de dúvida Dá um pouquinho mais de detalhe, tá? E manda Escreve no e-mail do canal também Que aí fica mais fácil De eu responder Porque eu realmente E esse vídeo De um ano e meio atrás Eu não tinha visto esse comentário Mônica Desculpa Demora pra te responder A Linda Ramos A Linda Ramos Vai lá no comparativo Que eu faço a mesma tela Em dois tipos de diamante Que são os redondos E os quadrados Eu fiz uma mandala de flor Coisa linda Duas da Rampon E a Mônica fala A Linda fala assim Excelente explicação Adorei Vou começar no DP E a minha tela Com que vou começar Vai ser quadrada Ainda bem Obrigada pelo vídeo Beijinho de Portugal Oh, que chique Bem-vinda aqui no canal também Linda E que legal Que você tá começando com quadrados Essa aqui é uma telinha de quadrados Que eu comecei agora também Do fornecedor Que eu não conheço Então vou formar opinião Sobre ele ainda Pra passar pra vocês E quando a gente faz Uma tela pequena Eu recomendo fazer em quadrado Essa aqui é pequenininha 24 por 24 Desenho bem clean Não sei se vocês viram O unboxing dessa semana E aquele Papai Noelzinho Que tava amassado Já dei um meio jeito No rapazinho aqui Ó Aqui é aquela região Que tá um buraco Aqui no meio Eu tentei de um jeitinho Que ainda não me convenceu E eu vou voltar E vou passar essa região aqui Pra ele ficar bem planinho Mas já deu uma melhorada Essa aqui ia pra lojinha E não foi por esse motivo Então eu já tô fazendo Pra ver o que a gente vai achar Desse fornecedor Então linda Bem-vinda Continua com a gente Que bom que você gostou Amanda Couto Volta no unboxing Da luminária E ela fala Caramba Sil Que coisa mais linda Nunca tinha ouvido Falar em luminária Com diamante Muito legal mesmo Um grande beijo Então miga Esse é um dos modelos Tá Tem vários outros modelos Só que Luminárias são um pouco Mais caras Do que as telas Por motivos óbvios Então até por isso Que eu não tenho trazido Nada de mais Diferentes E assim Então que bom Que você achou Bonito né amiga Beijo pra você também Amanda A gente volta Respondendo comentários Número 15 Que é o que eu tô fazendo Aquela minha maior tela Que são os pontos Turísticos E a Janete Elias Fala Nossa Que tela linda Sil Beijinho Ela é linda amiga E tá enrolada aqui No tubo Até agora Do jeitinho que ela chegou De viagem Ela está Porque eu ainda Não mandei Emoldurar Infelizmente Ainda não deu Mas um dia Eu mostro Ela emoldurada Amanda Couto Vai na avaliação Pós término Da tela misteriosa Diabez E ela falou E esse Nossa Mas ficou Mais que incrível Essa telinha E cara Que perfeição Enquadrados Meu Deus Tudo encaixando Lindamente E muito bem Alinhados Adorei Está nos meus planos Fazer uma dessas Pra dar de presente Pra minha avó Sua avó vai gostar Bem Não demora Vou encomendar Com você Uma sim Grande beijo Pra você Que bom amiga Encomenda assim Que eu fico feliz De trazer pra você Essa semana Chegou A A da Ana Paula E a da Karine Já estão a caminho Também Das residências Delas Pra elas chamarem Uma telinha Misteriosa De sua Também Então vou ficar Esperando a sua Encomenda Amanda Beijinho A Amanda Vai no vídeo Agora das corujinhas E ela fala Acabei maratonando Os vídeos Da semana Agora Estava terminando Minha tela De presente Surpresa Que ficou Muito legal Aí só parei Pra ver Aí só parei Hoje Pra ver Gostei Das corujinhas Porém estou Doida Pra fazer Um leão E um cachorro Eu tô trazendo Um leão Ah não Tô trazendo Um elefante E um lobo Pra quem gosta De elefante e lobo Fica alerta aí Que logo tá chegando Porém de cachorro Quero fazer personalizada Com meus babies Sabidinha ela Já fiz também Cachorrinhos Um dia farei esses Um grande beijo Deus te abençoe Sempre nessa vida Amém Amém Amiga Deus abençoe Você também A Franciele Ela Ah meu Deus Esqueço O sobrenome Da Franciele Ela tem um sobrenome Tão chique Não consigo guardar A Fran Nossa amiga Lá de Curitiba Ela foi no unboxing Da luminária Falou Muito lindo O presente Se você merece É assim Foi um presente Porque Eu comprei A luminária Cara né Então não foi bem O presente Assim Mas valeu a pena Então eu fiquei Achando que era presente Pra mim Tá valendo né Melhor que nada Ai ai Aí a Dani Lomba Fala Linda luminária O organizador Parece muito bom Aproveite Eu gostei Amiga Eu gostei A Silvia Costa Ela vai no unboxing Das corujinhas E ela fala Oi Sil Tudo bem Tô bem amiga E você Amei as corujinhas Mas meu animal preferido É o cachorro Com certeza E você já fez tela de cachorro Eu não lembro Você ter feito tela de cachorro Silvia Curiosa eu né O que eu tenho que ver Se ela já fez ou não Né Gente Fala a verdade Vamos começar agora Respondendo comentários Número 43 E aí a gente Tem a Janete Elias Falando assim Bom dia Sil É muito bom te ouvir Gratidão Que tela linda Essa da cozinha Ai que eu fiz um unboxing No meio do Respondendo dicas É Respondendo comentários né Fui eu que comprei A caneta divina amarela Beijinho Vou comprar mais Ela vem no quarto comentário Dela seguido assim Fala Falei demais KKK Deus abençoe todos Muito feliz com esses vídeos Tudo bem que ainda estou perdida Mas chego lá Gente É Só ir praticando Quanto mais a gente treina Quanto mais a gente faz Mais a gente aperfeiçoa Amiga Continua com nós E vai aprendendo agora Que ela está lá no grupo Muito bom Dona Janete Beijo pra você E conta se você está gostando De pilotar A canetinha Que você comprou lá No Luginha Aí a Dani Lomba fala Minha melhor companhia De domingos Obrigada Nossa amiga Está ruim de companhia assim? Desculpa Piada infame Ainda bem que meus filhos Estão de fone aqui E não estão escutando Que hoje Pela primeira vez Eu estou gravando com eles Por perto Acordado Sabe? Porque normalmente eu gravo Quando eles estão dormindo E aí eu não fico com vergonha De contar as minhas piadinhas Infames Porque ainda não tem ninguém Me julgando assim Do meu lado Sabe? Mas eu vou fazer de conta Que eles não estão ali Eu vou continuar falando As abobrinhas que eu sempre falo Porque vocês gostam Da minha companhia Então é isso que vale Né? Beijo Dani A Marcia Doria fala Com tantas telas prontas Faz uma exposição Tem pra todo gosto E ainda divulga a técnica Pra quem não conhece Sucesso É, pois é Eu fiz aqui no meu pedaço E não funcionou não Viu amiga? Eu estou precisando mudar de pedaço Pra fazer Tentar expor aí É que tem bastante coisa mesmo Pronta Essa semana eu terminei Aquela grandona Que eu estava fazendo Nos outros domingos E aí o que eu fiz? Eu enrolei Ela e coloquei no armário Nem pra pasta Ela não foi ainda Porque minha pasta Fica lá em cima E eu estava com preguiça De subir, sabe? Esse negócio de ficar subindo Descendo, esse carro Me cansa Então ela nem pra pasta Não foi Mas quem sabe Uma hora vira, né Marcia? Obrigada pela sugestão Viu? A Sirlene Guilhermet Boa tarde, Sil Tudo bem? Tudo bom, eu sei Depois de mais de uma semana Sem colar minhas pedrinhas Matei a saudade De ouvir você E colar as pedrinhas Tenha uma semana abençoada Vai entender, né gente? Saudade de colar pedrinha Eu até entendo Mas saudade de me ouvir Cara, tem louco pra tudo Nesse mundo, né gente? Brincadeira, Sirlene Cora fofinho pra você Beijinho, viu querida? Semana abençoada pra você também Vamos ver se esse trem aqui Tá gravando? Opa Tá gravando Ai, ai Agora a Liana Souza Voltou de férias, né? Deu aquela descansada Aquela relaxada Aquela recarregada Nas baterias E aí ela foi maratonar Então ela começa comentando No vídeo 42 Do Respondendo Comentários Ela falou E se eu fiquei quase 3 semanas sumidas Mas hoje estou maratonando Aí ela vai pro unboxing Daquela tela que eu ganhei No Avali Aproveite Ela fala Participei dessa promoção E não fui sorteada Pensei que era furada Gostei de saber que não foi Então ficamos alerta, amiga Vai que aparece de novo Aí a gente, ó Capa a telinha pra nós Eu sempre digo, né? Não custa tentar O não a gente já tem Aparecer essas promoções Eu tento todas Ah, eu vi esse negócio De ganhar o O organizador ali Falei Ah, deve ser lorota isso Deve ver o organizador Coisa nenhuma Aí veio, tá vendo? Então a gente Ofertou Falou que vai dar Que vai dar desconto Que vai dar o negócio Que vai dar brinde Tamo dentro Tamo aí Fica esperta Ó, gente Uma pedra bonita aqui, ó Tão vendo como que brilha? Tô gostando Vamos lá Agora a gente tem a Amanda Couto No vídeo 43 Ela falou E esse Então Eu não dei sorte Quando eu fui comprar a Pink Ela já tinha saído Ah, a caneta Pink Canetinha Pink Quando eu for Encomendar com você Minha próxima telinha Vou pedir uma dessa também Que aí já pego logo As duas coisas juntas Muito obrigada Pela explicação Dos diamantes em AB Eu vou um dia Fazer uma dessas também Só falta tempo E para onde colocar? Estou com o mesmo problema Ainda não Eu não tenho ainda Eu não tenho ainda Ah, deve ser aonde? Pendurar tanto a tela Porque eu não moro sozinha Mas a gente sempre Dá o jeito, né? Tem gente que vai fazendo Colocando em Pasta catálogo Tá, Amanda? É uma ideia Grande beijo Para você Deus te abençoe Sempre você pode continuar Sendo essa pessoa Incrível, carinhosa Com a gente Estão ouvindo? Me acham incrível E carinhosa Viu, gente? Vocês que não acham Tem gente que me valoriza O dia que vocês Não valorizarem sua mãe Eu cato minhas coisas E vou lá para a casa da Amanda Hashtag Pronto, falei Beijo, Amanda Para ficar sossegada Que eu não vou aparecer Na sua casa, não Agora a gente volta Para o vídeo 43 E olha Gente, agora eu vou tentar Me perdoa Mas eu vou tentar Manuela Hernandes Fernandes Nueva subscritora Voy a ver todos Los vídeos atrasados Me encanta El punto diamante Soy espanhola Un abrazo Gracias Perdona-me Manuela Que o meu espanhol Ainda Tá engatinhando Nem andar Ele não aprendeu A andar sozinho Ainda Estou estudiando Solita Estou tentando Aprender sozinha Espanhol Porque hoje em dia Tem tanta coisa Na internet Disponível para a gente Então agora Que eu tenho A Manuela Fernandes Escrevendo para a gente Em espanhol Eu tentei Dar uma resposta Para ela Em espanhol também Bienvenida Manuela Teremos um grupo Em Whatsapp Se se interessa Em participar Com nosotros Es um prazer Recebila Abraço E quem sabe Falar espanhol Melhor que eu Não me julgue Por favor Estou dando O meu melhor Beijo Manuela Agora a gente volta Para as coleguinhas Daqui do Brasil Mesmo Que até em português Às vezes Eu me enrolo Para ler os comentários De vocês Ou tristeza E aí a Cláudia Muniz Volta no vídeo 43 em português E fala Bom dia Sil Quase infartei Mesmo Ao ver no seu Instagram Você misturando Os diamantes No vidro Então eu vou Dar mais um susto Em você Cláudia Muniz Ó Olha aqui Só estou esperando Eu abrir aquele vidro De novo Que ele está Com a tampa Engripada Para virar Mais esses Para abrir a goma laca Eu pego o alicate Jesus Mas sempre que uso Passo o álcool Em volta da parte Que tem contato Com a tampa Para facilitar a abertura Ajuda um pouco Então gente Mais duas alternativas Para facilitar A abrir a goma laca Aí O alicate Da Cláudia E ela Passa O álcool Em volta Eu não passo Nada disso não Como a minha Meu tubo De goma laca Ele é pequenininho Eu uso Um tubo Em três Quatro telas E pronto Acabou Não preciso ficar Sofrendo mais Para abrir ele não Mas é sempre Bom a gente Saber Saber dessas Dicas aí Continuem contando Para a gente Como é que vocês Fazem Quando é necessário Ótima semana Para você Dona Cláudia Muniz Aí A Márcia Gravina Vem no vídeo Quarenta e três E ela fala assim Também sou de Sagitário Ah Mais uma animada Para essa turma De gente Que gosta De uma festa Né E ela continua Eita Aí a novidade Vídeo de Respondendo comentários Com unboxing Amei É que tipo Tinha uma telinha E aí ela estava ali Dando bobeira Inclusive ela está lá Na lojinha E eu falei Ah vamos abrir ela Aqui mesmo A gente já economiza Assunto Já economiza vídeo Todo mundo já vê Alguma coisa diferente Né Que bom que você gostou Márcia Beijo para você A Manuela Fernandes Vai lá no unboxing Da luminária E ela fala Que suerte Regalo e reloj Es muy lindo Gracias Um abraço Ela achou que era Um relógio A luminária Manuela perdona-me Não sei hablar Luminária em espanhol Lâmpada Talvez Não sei Obrigada Que bom que você gostou E achou bonita lá A luminária Manuela A Thaís Lima Volta no vídeo 43 E fala Sil obrigada pelo carinho Amei ver os recebidos No meio do vídeo De domingo E continua mostrando Tudinho Para nós Mostra amiga Mostra eu para vocês Porque eu sou fofoqueira Eu gosto de ficar contando as coisas Esse tipo de fofoca De diamante Fofoca de diamante Tudo que eu sei de diamante Eu conto para vocês Porque é legal A Manuela Fernandes Ela vai no No unboxing de loja nova E das encomendas Que são as telinhas do Homem-Aranha E ela diz Muy bonitos Los liensos Então para quem não sabe Nós chamamos Isso aqui de tela Em espanhol Son los liensos Lensos Tá Então o dia que vocês Verem escrito Lensos Por aí Vocês sabem Que são as espanholas Falando das telas Graças Manuela Aí no unboxing Da luminária A Elisane Apple Querida Fala assim Oi Sil Consegui o organizador Ai que legal Obrigada pela dica Isso me deixa feliz Olha que bacana Conseguiu Tá vendo Ainda tinha E ela foi Uns dois dias Três dias Depois Ainda que a Ai meu Deus Quem era Leila Agora não lembro Acabei de ler o comentário dela Já esqueci o nome Porque não tinha encontrado Mas a A Elisane achou Ai Que bacana A Elisane achou E pegou pra ela também Beijo Elisane E obrigada por contar pra nós Viu Nossa A Amanda Pegou o O vídeo do unboxing Daquela telinha Da Da nossa senhorinha Que eu tava fazendo Semana passada No vídeo do domingo E ela pegou E foi lá no vídeo Chama Unboxing Bentan Tela de pintura diamante O vídeo Amanda Couto Fala assim Oi Sil Tudo bem? Vim correndo ver esse vídeo Depois de ver o vídeo De domingo Número 43 Não tinha visto esse ainda Tô achando que vou precisar Maratonar Porque achei vários vídeos Sem ver Sugestão amiga Maratona por playlist Tá? Tá bom Vai ter um vídeo Ou outro repetido Entre playlists Mas pelo menos Você encontra Mais objetivamente Ah Sil Quero saber De acessórios Então tem lá Unboxing De acessórios Ah Quero saber Das avaliações Pós-término Tem a Playlist De avaliação Pós-término Sil Quero ver O que que deu Errado Né? Deixa eu ver Se essa loja Aqui Que eu tô Querendo testar É boa ou não Vai lá Nos unboxings Também E nas avaliações Pós-término Tá? Então minha sugestão Pra quem ainda Não maratonou E pretende maratonar Maratone Por playlist Aí ela Continua assim Olha que o Amassado Monstro Que veio a tela É amiga Amassado Define aquela tela Você demorou Muito pra ter Coragem de desamassar Eu Demorei Quase um ano Um ano Né? Faz um pouco Menos de um ano Que eu tinha recebido Aquela tela Eu achei que eu não Ia fazer Como agora Eu tô trazendo Menos coisas Pra mim Eu olhei pra ela Falei Você está aqui De bobeira Vou fazer Você E aí Peguei Mas eu só Desamasso Minha recomendação Gente Minha dica Pra vocês Desamassa Quando for Fazer Tá? Não recebe a tela Amassada Já desamassa E guarda Desamassa Quando for fazer Minha sugestão É assim que eu faço Tá? Grande beijo Deus te abençoe sempre Amém amiga Deus abençoe sempre E você também Voltemos Para o vídeo 43 E a Thaís Lima Fala Tela maravilhosa E a Thaís Tá esperando Sair A avaliação Pós-término Daquela tela Então tem uma Novidade pra você Thaís Essa semana Sai A avaliação Pós-término Daquela tela Que eu terminei Ontem Então prepare aí Teu coração Acompanhe Essa semana A avaliação Pós-término Da tela Bentã Vem o vídeo Agora Desamassando E preparando O início Da tela Rainha Da Paz Que é aquela Telinha Da Gatistoria Aquela pequenininha Que eu fiz rapidinho E foi Presente Então A Márcia Dória Fala Oba Mais um É Mais um A Márcia Gravina Fala Ainda não me vali Dessa técnica Porque ainda não foi Necessário Surtuda Mas recebi Umas telinhas Duras Ultimamente Que vieram Assim como a sua Quando for fazer Essas telas Irei testar Dar essa passada Com certeza Amiga Passa só Se tiver amassada Se ela tiver dura É só você abrir Ela deixar abertinha Assim Solta A cobertura dela E tá tudo bem Não Não expõe ela Desnecessariamente A temperatura não Eu só passo Mesmo quando tem Extrema necessidade Essa aqui Eu nem passei ainda Eu coloquei ela No No secador De cabelo Lá pra dar Uma amolecida Eu não tava planejando Começar por esse lado Acabei começando Por esse lado Mas o amassadão mesmo Tá aqui Na parte colorida Eu vou fazer Todo preto Primeiro Esse eu vou Eliminar os pretos Depois eu vou Para as outras cores Como é a tela Petitinha Dá pra ir Fazendo Mais por cor Assim Eu não gosto De trabalhar por cor Não Mas essa aqui Eu acho que Eu vou fazer assim Acho Daqui a pouco Mudo de ideia De novo Aí A Márcia Continua e fala O destaque das abeias Ficou muito legal Adorei Que bom que você gostou Amiga Aí A Mara Shazade Ela vai Nesse mesmo vídeo E fala Assim Olá Essa técnica É show Minha filha Comprou uma tela De pintura Por números E a tela Veio com Um baita De um vinco Isso Vinco Vinco É a palavra Que eu tinha esquecido Que não sai Nem martelando Nossa amiga Nem martelando Caramba Nunca tentei Martelar uma tela Quem sabe É uma ideia Para os próximos vídeos Vamos reparar A tela martelando Vou fazer uma funilaria Um martelinho de ouro Na tela Desculpa Como eu e ela Estamos na correria Estamos sem tempo Vou tentar Que tentar Desamassar De novo Beijos Amiga Não sei como que é De pintura por número Não sei se é mais ou menos Isso aqui Porque eu nunca fiz E nunca nem vi De perto Assim Na minha mão Então Vocês que sabem Me contem Porque se for Desse tipo Assim ó Tenta aquecendo Quem sabe Não precisa do martelo Né amiga Violência não Hein Mara Beijo pra você também Qual muniz Oi Sil Bendito ferro Ficou ótima Pra trabalhar Ótima Pra trabalhar Ficou Quebrou o galho Ainda não tive Coragem de usar Essa técnica A tela que veio Muito amassada Coloquei um montão De livros em cima Deixei de um dia Pro outro E resolveu Cheguei a postar No grupo Eu acho Que eu não lembro Pra variar Amiga Que novidade Eu não lembrar De alguma coisa Né Perdoa eu Cláudia A gente volta No unboxing Das corujinhas E a Manuela Fernandes Diz Preciosos Los dos Me encantam Graças Um abraço Graças Né Aí ela vai No unboxing Da Gatistori Muy lindas Las telas La bailarina Me encanta A desfrutar Hacendolos Graças É A desfrutar Vendendolos Meu amigo Eu nem sei Como é que fala Vender em espanhol Mas essas coisas Eu vendi A gente volta No desamassando Ali Da Rainha da Paz E a Selene Guilherme Fala Oi Sil Que vídeo top Esse organizador É massa Esse aqui Tenho medo De passar minhas telas Meu ferro é maluquinho Faz que nem o meu Bota ele na Tomada E Espera ele dar Aquela Aquela despertada E desliga Então amiga Mas se você não precisar Não passa Tá Eu sempre digo isso Gente Se não for Extremamente necessário Não passa Eu também não gosto De usar Ferro Pra desamassar As telas Não Viu Tenho medo De fazer arte Que eu também Posso fazer arte Não pensem em vocês Que eu não faço Não Viu Beijinho Pra você Também A Janete Elias Fala Sil Eu estava aqui Ansiosa Pra você Parar Mas ficou Ótima Ah Pra eu parar De passar Provavelmente Ela não falou Que que era Que eu parar Mas eu tava Desamassando E tal Provavelmente Ela tava esperando Para eu parar De passar Né amiga Não ficou ótimo Amiga Você viu Que eu soltei A avaliação Pós-termo Nessa semana E não foi Ótimo Não A Helene Ramos Falou assim Essas pedrinhas De AB Em destaque Realmente Você moldurando Tá bom Daí eu solto Esse videozinho Eu colocando Moldura Naquela telinha Que ficou Um Chuchu No fim Das contas Amanda Couto Falou Iessio Adorei Adorou Eu sofrendo Amiga Suando Pra endireitar A telinha Adorei Que você mostrou A preparação Pra começar A telinha Beijo Deus abençoe Amém Deus abençoe Amanda Mano Reis Oi Sil Uma vez Fui me meter A desamassar E acabei Estragando A tela toda Ainda bem Que foi uma telinha De 15x15 Tem uma chará No grupo Vi no fim Do vídeo É a Manuela Espanhola Agora Agora nós temos Uma Ó Nas sequências Duas Tendemos Uma Manuela Brasileinha E Tendemos Uma Manuela Espanhola Ó Chique nós Agora bem É Mexe Mexe Pra vocês Verem E a própria Manuela Espanhola Ela vai lá No finalizando Com goma Laca As telas De redondos E quadrados E ela fala Verdadeiramente Precioso As telas La virgen Está de Maravilla Me encanta Gracias Por ensinárnos Um abraço De uma Espanhola Perdona Me Por Mi Espanhola Perdona Me Manuela Abraço Você também Viu Querida E a Daniele Lomba Ela vai De novo Desamassando A Rainha Da Paz E ela fala Tela linda Adora Sua organização Antes de começar As telas Acho Incrível Que bom Que bom Que você gosta Amiga Eu acho Um porre Tem gosto Para tudo O que eu sempre Falo Para os meninos O Fábio Costa Ele vai no Vídeo 43 E fala Amei o vídeo E amei ver Minhas telas No final E eu amei Colocar as suas Telas no final Viu Fábio Muito obrigada Pela disponibilidade A Carlinha Rodrigues Diretamente Da Suíça Fala Assim No vídeo De Desamassando Oi Sil Tudo bem? Estou esperando Chegar esse Organizador Fui Espiar O Banggood De propósito E comprei Uma telinha Parcial E o Organizador Grátis Espero que venha Tudo certinho Vai chegar Minha Vai chegar Certinho Sim Que linda Essa telinha E o ferro É um bom aliado Acho que vai ficar Maravilinda Com essas pedrinhas AB Dando um destaque Olha lá no final Que tem O gato Que recebeu A tela Gato meu irmão Viu Os ventos Que recebeu A telinha Ali Da Rainha Da Paz E a Thaís Lima Vai no mesmo vídeo E fala Oiê É tão ruim Quando as telinhas Vêm tão danificadas Já deu pra ver Os ABs ali Vai ficar Topzera Topzera É um barato Eu acho um sarro Quando A Thaís Fala assim E com o comentário Topzera De Thaís A gente termina Por hoje O vídeo Um pouquinho menor Para não deixar O domingo De vocês Desacompanhado Tá bom Agradeço A quem participou Agradeço Quem deixou Comentário Agradeço A quem participou Com a gente No canal Perdão Pelo meu Espanhol Macarrônico Macarrônico Paellônico Macarrônico É o italiano Muito obrigada Por você acompanhar Até aqui Esse vídeo Uma ótima semana Para todo mundo Se você gostou Não esquece De deixar o joinha Beijo Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto